Olá, amigos, seguidores da Parceria Leilões através do canal do YouTube, das nossas redes sociais. Hoje eu estou aqui com nada mais, nada menos do que ela, com a nossa gerente administrativa Lívia Crespo. Ela que tem um pouco para nos contar aí da história dela, da vivência dela e o peso que ela carrega no sobrenome, né? Uma família Crespo, é uma família de leiloeiros, é uma família que tem toda uma história aí da vida dos leilões. E a Lívia vai nos contar um pouquinho da história dela e de como tudo começou, né, Lívia? Boa tarde. Boa tarde. Então, a minha história começou, acho que desde que eu nasci, porque eu estou no meio dos leilões desde que eu me entendo por gente. Eu já acompanhei leilões presencialmente desde muito pequena, correndo pela rua, correndo no meio lá de tudo, dos escritórios. Eu adorava sempre estar lá no meio, tendo a máquina de escrever. E depois, quando eu fui ficando maior, eu comecei já desde nova, eu acho que eu tinha uns 15 anos. Eu ia sempre com o meu pai, trabalhava entregando catálogo, pegando assinatura nas boletas. E com o tempo, eu fui, claro, as coisas foram mudando, foi ficando tudo mais moderno. A gente começou a trabalhar, então, com umas mesas operadoras. Eu acho que a primeira mesa operadora que eu fiz, não sei se foi a primeira, mas teve uma que foi a mais louca que eu já fiz na minha vida, que foi dentro do Zafari. A mesa operadora era dentro do recinto. Era uma coisa ainda bem inicial, a gente não escutava nada, mas foi uma das primeiras que eu trabalhei. Então, eu consegui, durante muito tempo, conciliar a parte, porque minha formação não é nada a ver com essa questão de... A Lívia é formada na área da saúde. Pra quem não sabe, ela é fisioterapeuta. Eu sou fisioterapeuta de formação. Durante muito tempo, eu consegui conciliar as duas profissões, né, as duas trabalhas. Eu, então, durante o dia, eu atuava como fisioterapeuta. E durante as noites, algumas tardes, finais de semana, eu trabalhava nas mesas operadoras, atendendo ligação. E com o tempo, daí, eu fui passando pra parte de coordenar a mesa operadora. Quando começou a parceria de Leirões, eu comecei já junto com o Flávio. Também ainda estava conciliando as duas profissões. Paranhas. Só o meu pai dela. Sim. Conciliando as duas profissões. E com o tempo, eu fui vendo que eu tinha que escolher um dos lados. Que eu tinha que optar por alguma coisa. E eu sempre gostei muito de trabalhar nessa parte. Eu lembro que desde lá, de pequena, eu pensei que o meu sonho era trabalhar com o meu pai. Tá aí, pronto! E aí, eu cheguei. Eu comecei aos pouquinhos, eu trabalhava como assessora dele. Eu fazia toda a parte administrativa dele, como leiloeiro. E aí, depois, quando surgiu a parceria, eu comecei a entrar na parte administrativa financeira da parceria. Eu trabalho na parte administrativa financeira. Eu tenho uma equipe, que somos eu, a Natália, o Rafael e a Vitória. Toda essa parte de cobrança, de contratos, burocrática, de dados, de leilão, de tudo acontece conosco. A gente não aparece muito, né? A gente tá sempre por trás das câmeras aqui. Pra que a gente possa aparecer, a gente tem que ter todo um suporte. E esse suporte, diga-se de passagem, é muito bem feito, é muito competente e é muito sério. É muito correto. Nós somos a voz por trás dos telefones aqui. E tem todos os clientes que acabam passando pela gente, né? Vocês fazem a parte de vender e depois eles passam pra gente. Que é que fazemos toda a parte do pós-leilão. Pô, Lívia, e falando um pouco assim, né, de toda essa trajetória. Claro, a parceria Leilões é uma empresa nova. Ela tá engatinhando ainda, como se diria, né? Mas ela já vem com todo esse respaldo, com toda essa estrutura, né? Toda essa vivência que vocês têm de leilão, de história. E esse ano é um ano atípico pra todos nós, né? Então, esse ano a gente tá assim, ó, tipo, nos reinventando. Com certeza. E aí, em cima dessa reinvenção, a parceria, como toda empresa que se preza e que quer que o negócio dê certo, se reinventou. E hoje nós estamos aqui com uma baita infraestrutura, né, Lívia? Sim, porque a gente tá acostumada nessa época de primavera. Ficamos nós aqui, do suporte. E todo o pessoal da equipe comercial viaja e vai, embarca num carro no final de setembro e vai até final de outubro viajando. E a gente só se encontra em novembro. Família só por foto. E vídeo chamada, cara. E agora não. Agora a gente tá com toda a equipe internamente, trabalhando toda a parte comercial e financeira, tudo do mesmo local, né? Do mesmo setor. A gente tá todo mundo reunido. É um desafio novo, né? Que a gente vai ter que aprender como é que a gente vai lidar. E a gente adora viver de desafios e pode ter certeza que o trabalho será o mais dedicado, o mais comprometido, o mais apaixonado. Porque fazer o que a gente faz tem que ser apaixonado. Porque, como eu sempre digo, trabalhar essa vida de leilões, muitas vezes a gente abre mão. Tu abre mão da tua casa, tu abre mão do teu filho, da tua família. E é com propósito. É de poder levar até você, dos nossos clientes, dos nossos compradores, dos nossos vendedores, aquilo que há de melhor no agronegócio. E, como a gente sempre diz, e é uma frase que esse ano foi muito marcada, que o agro não para, não parou e nunca vai parar. Né, Lívia? Então, a gente tem aí uma agenda expressiva no mês de setembro e mês de outubro. E vamos estar aí à disposição dos amigos. E em diante também, novembro, dezembro, janeiro, estamos aí à disposição dos amigos. Não esquecer de dar um likezinho na nossa página aí. Não esquece de seguir a parceria Leilões nas redes sociais. Nós estamos aí, toda a nossa equipe de prontidão. Telefone ligado, 24 horas. Não somos médicos, mas estamos à disposição para tudo que precisarem. E estamos aqui com a parceria Leilões, né, Lívia? Exatamente. A gente está, a nossa equipe aqui está sempre à disposição de vocês. Acho que todo mundo tem os contatos, né, do nosso pessoal de apoio. Todo mundo tenta dar o maior retorno, o mais breve possível, de tudo que precisar. Então, a gente está sempre à disposição na hora que vocês precisarem. Estamos aí. Um abraço e até lá.